Uma confusão também, por causa de música, é? Motivo de confusão por causa de música termina em morte. Uma mulher, ela não gostou da letra de uma música? E chamou o marido pra começar uma briga generalizada com a família. Durante a discussão, sobrou até para uma bebê que acabou levando um soco. Você não ouviu errado, não. Sobrou até pra uma bebezinha. Tinha nada a ver com a história, até a bebê acabou levando o soco. A menina, inclusive nós tivemos acesso aí a toda a história da família. Quando o pai dessa menina apareceu, sabe o que aconteceu? O agressor quebrou uma garrafa e atingiu a vítima na perna. Tá aí, ó, todos os ferimentos. Olha lá, uma chucada na perninha da criança. E terminou em morte isso aí. Teve feridos, mas teve gente morrendo por causa de briga, por causa de música. Não gostou da letra, chamou o marido, provocou aquela confusão com a família e terminou em morte. Você vê um motivo banal gerando morte. É na tela pra você a história completa. Nós estivemos no local. Era para ser um churrasco em família e acabou em morte na praia de Carapebus, na Serra. Tudo começou quando uma adolescente grávida de quatro meses reclamou de uma música que estava tocando no churrasco. Surtou, começou a gritar, começou a xingar todo mundo, surtou. Por causa de uma música? Por causa de uma música. Ela partiu pra cima do meu tio. Nisso eu, minha avó, todo mundo foi tentar defender. A partir daí, a confusão foi generalizada. Um dos feridos foi esse adolescente de 15 anos. Ele foi atingido no olho e também no braço. A mãe dele conta que por pouco o filho não levou uma facada. Só não aconteceu porque ela entrou na frente. Ela ouviu a música, a minha neta, certo? E achou, assim, ficou furiosa e veio agredir o meu filho. Quando ela estava agredindo, chamou o marido dela e ele foi, começou a dar soco em todo mundo, começou, inclusive, o olho dele está todo roxo, certo? Aí ele foi, pegou uma faca, uma coisa para furar o meu filho e eu fui e tomei a faca da mão dele. Com a briga generalizada, até a bebê acabou apoiando. A mãe da neném suspeita que o soco fosse para uma outra pessoa e, na confusão, acabou por acertar a bebê. Nisso, ele machucou a minha filha. Tenho certeza que foi muro, porque a neném muro na criança e ela começou a gritar. Aí eu fui e já botei ela para dentro. A esposa ligou para o marido para dizer o que estava acontecendo. Rafael estava longe daqui, mas ele veio porque soube que a filha acabou levando um soco do cunhado. Quando chegou aqui, tentou conversar. A cunhada dele, irmã da esposa, foi a primeira a agredi-lo. Em seguida, veio o cunhado, que conseguiu uma garrafa, quebrou, vocês podem ver que partes do caco da garrafa está aqui. E com uma parte desse caco, agrediu Rafael. Cortou a perna dele, que atingiu a veia principal do corpo. Rafael sangrou bastante aqui. Foi socorrido, mas infelizmente, assim que chegou no UPA de Carapina, já estava morto. Rafael Leonardo Gomes da Conceição, de 21 anos, foi a vítima fatal. O corte na perna atingiu a veia femoral e ele sangrou bastante. Levado para o UPA de Carapina, não resistiu. Ele tinha ido até o local tirar a satisfação com o assassino, que é cunhado dele, e acabou morto. Rafael não teria tido tempo de reagir ao ser agredido pelo cunhado. Ele trabalhava como motoboy em uma distribuidora de bebidas que fica no próprio bairro. Rafael esteve junto com a mãe da filha dele por quatro anos e agora estariam separados. em pensar que toda essa confusão começou por causa de uma música. O casal de agressores está foragido.